Sejam bem-vindos ao Cripto Café, o vosso boteco de criptomoeda Lusão Internacional. Comigo hoje temos três bons rapazes, que é o Riklas, o Kiko e o Fubrocas. Olá. Boas. Olá pessoal. E há conversa connosco. Temos aqui um senhor que voou de propósito do outro lado do oceano para falar connosco. Aqui na nossa criptotasca. Olá André. André Horta. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui no podcast. O André é o fundador da Bitcoin2U, Exchange de Criptomoedas Brasileiras. Se calhar vamos começar por perguntar quem é que é o André. Quem és, André? Então, sou brasileiro, como é óbvio, mas vivo próximo de Lisboa há quase quatro anos. Eu fundei a Bitcoin2U em 2010, finalzinho de 2010. A Bitcoin2U é uma exchange, uma corretora de criptomoedas. Começamos só com OTC, Mercado de Balcão. E aí em 2012, 2013 nós lançamos de fato a plataforma. E aí várias coisas nesse período todo ocorreram. lançamos o primeiro caixa eletrônico de bitcoins ATM, feito no Brasil. Lançamos o primeiro cartão Mastercard recarregável com criptomoedas da América Latina. Este ano lançamos um novo aplicativo que tem mais de 30 criptomoedas para serem compradas, negociadas. Então, a Bitcoin2U é isso. É o fruto desses anos todos de trabalho. Exatamente, Ricardo. Exatamente. Onde é que a Bitcoin2U está mais presente? No Brasil? É, como ela começou no Brasil, hoje a maior parte dos clientes são brasileiros. Mas a gente tem clientes tanto em Portugal como na Alemanha, Reino Unido, Suíça. Mas é claro que muito pouco ainda, porque a cooperação aqui na Europa começou efetivamente em julho do ano passado. Então, é bem recente, né? E estás neste momento em Lisboa por causa de teres começado na Europa? Sim, a questão da língua ser muito próxima me facilita bastante. E a escolha por Portugal é que o país é maravilhoso e a comida é muito boa. Tens muito bacalhau à escolha. Sim. Exatamente. Ou seja, a Bitcoin2U é um exchange que nasceu no Brasil, fundado por ti, onde as pessoas podem ir comprar e vender moedas. A troca das moedas acontece entre as pessoas. Isso, exatamente. Nós só intermediamos, tanto no Brasil como aqui em Portugal, o resto da Europa. Começaste inicialmente por OTC. Sim. Aquela negociação direta começou lá no Bitcoin Talk, no fórum, né? E dali foi evoluindo, né? Eu sou desenvolvedor do sistema também. Passei em algumas empresas como o Fiat, a Fiat Automóveis mesmo. Passei na Accenture. Mas chegou um momento que eu vi que havia uma demanda para se criar uma corretora, descobri o Bitcoin. Então, as coisas foram acontecendo. Já minerei também. No começo, minerei Bitcoin no próprio computador, mas isso foi muito pouco. Mas minerei Ethereum também. Mas isso foi em 2016, eu não estou enganado. Eu ainda estava no Brasil. Mas foi uma experiência não muito boa. Aprendi bastante, lógico, mas... É ótimo para aprender. A mineração é ótimo para aprender. É, e para passar raiva. É bem difícil. Então, acho que cada um é na sua área, né? Então, eu continuo dedicado àquilo que eu sei fazer, que é a Accenture e fico nisso, né? Tivemos que ter cá uma pessoa vinda do Brasil para nos indicar que uma Accenture é uma corretora. Temos aqui nos nossos ouvintes a reclamar que nós falámos muito inglês. E não se tinha dito corretora neste episódio. É, eu gosto de falar corretora, primeiro porque é uma palavra portuguesa. E segundo que, se você fizer uma analogia com uma corretora de Bolsa de Valores, o business tem um pouco a ver. Apesar dos ativos negociados serem diferentes, né? Exato. Um mercado é aglamentado, o outro não. Mas no coração ali é... O tipo de negócio é suminado. Sim, exatamente. Ambos são intermediação. O sistema tem custódia, corretagem, né? Uma curiosidade. Que moedas fiduciárias ou moedas estatais é que é possível transacionar na Bitcoin do euro? Estatais, por enquanto, só reais e euro, tá? A gente está estudando para adicionar o franco suíço. Acho que tentar ainda esse semestre. E diz-lhe uma coisa, Ruben. Ou seja... Ruben, não, André. Não. André, desculpa. Desculpa, André. Desculpa, André. Obrigado. Eu estava... Aliás, eu conheço outras... Conheço pessoas no Brasil que sei que elas usam outras exchanges tipo a Nova DAX, se não estou em erro, e o mercado da Bitcoin. Qual é que é, por exemplo, a vantagem de usar a tua versus as outras, por exemplo? Tem várias. Primeiro, que a única exchange corretora que oferece várias criptomoedas é a Bitcoin Tio, né? Nós temos em quase 30 criptomoedas. Eu vou falar aqui, ó. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BRL Coin, Tether Compound, Decreed, Ripple, Cardano, Nel, Maker, 0x, EOS, Tron, DAI, Waves, BitTorrent, Binance Coin, USD Coin, Chainlink, Estelar, Iota, Batch, Bait, Nano, Dogecoin, Pax Gold, Tezos e, mais importante que isso, nós somos a única que oferecemos em ouro também, né? Dentre as mencionadas aí. Grande o número de moedas que vocês oferecem, obviamente. E como é que tu, por acaso... Quer dizer, eu não quero fugir agora muito ao tópico, por isso se não quiseres responder agora e falarmos disto um pouco mais tarde, também não tem problema. Mas uma das coisas que eu, por acaso, estou bastante curioso em saber a tua opinião, porque, obviamente, já conheço a opinião dos outros membros, ou conheço mais ou menos a opinião dos outros membros aqui do podcast, mas como é que tu vês a Dexas? Ou seja, corretoras que são nomeadamente centralizadas. Qual é que é a tua opinião sobre isso? Eu acho fenomenal as corretoras descentralizadas, né? Eu acredito que isso é o futuro. O que nós temos que ainda resolver é a questão da moeda fiduciária, né? Claro. De fazer com que o... Para nós todos aqui que conhecemos a fundo blockchain, tecnologia, né? É muito fácil... É um pouco fácil converter o nosso euro e colocar isso para ser negociado dentro de uma Dexas. Mas para aquele cidadão mediano, ainda tem uma bairra de entrada muito forte que tem que ser ainda vencida, penso eu, tá? Claro. Também concordo. Sim, basicamente a dificuldade nas Dexas é, como o Andrei disse, é nas moedas fiduciárias porque não consegues fazer o... Não há smart contract que te valha para fazer uma troca atómica entre uma moeda qualquer, uma criptomoeda qualquer e uma moeda fiduciária como o euro ou como o real. Claro, claro. Obviamente. Esta coisa sempre alguma coisa tipo o STT. Tem ou tem. Exato. Sim. Tu queres fazer o resto tudo numa exchange descentralizada, já estás a contribuir muito para a descentralização. Claro. Mas acho que não há como fugir a um ponto central numa moeda fiduciária. Vais ter sempre alguém que imita a moeda e que controla. Neste caso temos o STT, mas não há porque não ter, por exemplo, o Banco Central Europeu a ter um euro descentralizado, por assim dizerem, que eles controlam. Ou então não precisamos deles. Está o problema resolvido. Seria óbvio. Seria óbvio. Exato. Voltando então à Bitcoin to you. Já nos falaste das moedas, de algumas das moedas que tu tens. Tu disseste este corte, certo? Sim. Não, eu fui lendo no site. Ah, está a ver. Vocês têm pontos para adicionar agora mais algumas moedas no futuro próximo? Sim. O que nós fazemos para selecionar quais moedas entrarão na Bitcoin to you? Primeiro, que tem que ser uma moeda que transmita segurança. Nós não listamos shitcoins na Bitcoin to you. Porque a moeda que nós colocamos ali, a criptomoeda que nós inserimos na Bitcoin to you, os clientes são 400 mil. Se está na Bitcoin to you, para eles então é uma moeda que já tem uma certa segurança para se investir, por assim dizer. Então, é feita uma análise dessa criptomoeda. Tanto é que as criptomoedas que tem hoje na Bitcoin to you estão ali no top 100 do CoinMarketCap. CoinMarketCap, né? Mas a gente está sempre aberto a listar novas moedas, tá? Não cobramos FII. Isso não existe no último motivo. Mas a recepção não é a top 100 do CoinMarketCap, não é isso. Talvez a gente possa até listar uma que não esteja no top 100. Mas desde que seja claro que seja uma moeda com projeto muito zero, né? O que é que vos leva mais a listar é os vossos utilizadores que pedem, os vossos clientes? Algum projeto que vocês, por acaso, encontrem e que achem interessante? Uma mistura dos dois? Uma mistura dos dois, por exemplo. A criptomoeda Nano é uma criptomoeda que você não paga nenhum. Tem uma comunidade muito grande. É, tem uma comunidade muito grande. Então, isso é parecendo torcedores do Benfica, né? São loucos. Está nada. Tem uma comunidade muito grande. É uma criptomoeda com características interessantes. Para transferir, você não paga taxa nenhuma. A confirmação é quase instantânea. Então, são outros fatores que fez a gente decidir aí incluir a criptomoeda. Posso perguntar. Eu não ouvi nenhuma moeda privada. E se existe alguma razão para isso. Ou se vocês têm intenções de listar, eventualmente. É, criptomoeda privada? Zicash, Monero. Ah, tá. Então. Então. Tem um motivo. Recentemente, quando fizemos o processo para abrir uma conta bancária, este banco nos perguntou, antes de permitir a abertura da conta, se nós listávamos, suportávamos alguma das criptomoedas privadas. Nomeadamente, ele mencionou Monero e Dash. E aí, por sorte, nós não estamos listando ainda. Isso foi em Portugal? Não foi em Portugal, mas foi na Europa. Ok. Ok, ok. Ok. Depois, em off, dizem-me qual é o nome do banco, que é para a gente ir lá dizer mal deles. E no Brasil? Não, no Brasil, como é que as coisas funcionam no Brasil? Não teve nenhuma restrição, nesse sentido, de moeda listada. Porém, as coisas no Brasil mudaram um pouco nos últimos anos. Nunca teve nenhuma regulamentação no Brasil. Mas algumas coisas evoluíram. Ou, qual que é o antônimo de evoluir? Regrede-se. Por exemplo, no Brasil, se qualquer pessoa compra ou vende um centavo, um cento de qualquer criptomoeda, a corretora Exchange é obrigada a reportar para o governo todas as movimentações. Compra, venda, depósito, saque, transferência, tudo. Tudo, 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 tudo. Não passa nada sem o governo saber. Então, e é engraçado, né? As criptomoedas meio que surgiram um pouquinho. Vocês têm que ter uma conexão muito próxima com o governo, nessa casa? Não precisa nem ter conexão. É meio que... É um reporte. É um reporte de instituição normativa que quem não fizer vai ser preso. É meio que uma obrigação que foi enfiada igual abaixo. E de forma muito atropelada, né? É engraçado. Algumas coisas do governo é muito lenta, né? Criança tenta... Discute um projeto de lei. Demora anos. Principalmente se for um benefício. Agora, se for para arrecadar imposto, como é este caso... Em três meses decidiram e colocaram, agora tem que declarar, tem que informar, vocês são dedo duro agora das criptomoedas. E é lei. Está todos os corretores no Brasil, para os brasileiros, tem que ter esse reporte. Tens que fazer um reporte, mas se tivesses que fazer um reporte de Monero, fazes um reporte de Monero igual. Não manda nada. A verdade é essa. Se a pessoa comprou Bitcoin, ou Monero, ou Dash, ou Zcash, o reporte é na mesma. Então, assim, é meio que... Então, a questão de não listarem o Monero ou Dash para os clientes brasileiros, prende-se mais com o facto da parceria com o Banco Europeu. Sim. Com certeza. Não é com o Banco Europeu, mas decidiu que não quer. neste caso. Neste caso, é Europeu. Sim, sim. O Banco Europeu. Então, não disseste o Banco Europeu, porque deu uma... A sensação de que estavas a falar do Banco Central Europeu. Não. O Banco Europeu, sim, certo? É que tenho medo com essa lista. Estavas a dizer que... Não. Os clientes do Bitcoin.io tanto são europeus como brasileiros. Ou seja, eu estando na plataforma Bitcoin.io posso estar a transacionar diretamente com um brasileiro. Não. É porque os pares de negociação separados, né? Ok. É uma coisa e Bitcoin com reais, que é a moeda brasileira, né? É outra. Eles não se misturam. E, por enquanto, só está no site, na plataforma NextChange, mas nós já estamos fazendo a integração, já tem alguns clientes desse tanque, para fazer via app, que é muito mais fácil, muito mais prático, né? Ou seja, não misturas mesmo por uma questão de fuga de capitais para aí? Sim, e uma questão também que, por exemplo, imagina só que você vai vender... Mas, então, desculpa, mesmo o BTC para BTC não é segregado? Ah, tá. Porque nós não temos várias negociações entre criptomoedas. Ok. É sempre fiat. Ok. É, criptomoedas. Exatamente por isso. Realmente, se tivesse, por exemplo, Bitcoin com Litecoin, uma negociação, aí sim, poderiam ser ambos negociando. Pois, o que estás a dizer é os pares com o euro estão disponíveis para os clientes europeus e os pares com o real estão disponíveis só para os clientes do Brasil. Exato. Ok. Certo. Estava a perguntar, há uns anos, existia uma coisa engraçada, que era o preço do Bitcoin estava muito desfaseado entre a Europa e o Brasil e, então, havia pessoal a fazer a arbitragem, trazer reais, convertê-los para euros para mandar o Bitcoin para o Brasil para manter o preço, para trazer o preço para a posse de certo. Neste caso, não se faz. É, realmente teve essa época, que o Bitcoin chegou a ficar 8% mais caro no Brasil. Era um absurdo. É verdade. E muitas vezes ganham muito dinheiro com isso, comprando aqui fora, na Europa, e vendendo lá no Brasil. mas essa fase meio que acabou, existe ainda uma diferença, mas ela é mínima, vai. Ela é mínima e dura muito pouco, por exemplo. Quando o preço aqui fora sobe muito rápido, nós temos um pump aí de 3%, por exemplo, o preço do Brasil demora aí uma horinha assim para atualizar. Nesse tempo, quem estiver ligado ou quem estiver com algum robô de arbitragem, consegue. Existe uma oportunidade para ganhar dinheiro. Isso, e consegue fazer. E tu achas que isso vai voltar a acontecer? Ou seja, imagina nos próximos anos, em outros países, por exemplo, podemos ver essas possibilidades de arbitragem? Ou achas que no Brasil, isso, por exemplo, se o preço do Bitcoin saltar muito, crescer muito, abaixar muito em euros ou em dólares? Achas que esse tempo agora vai ser sempre, por exemplo, de uma hora? Ou achas que vão voltar a existir situações em que a possibilidade de arbitragem aumenta novamente? Se as coisas continuar como estão, eu acho muito difícil voltar a ter um spread aí de 8%. Por que que acontecia isso? Poucas pessoas no Brasil investiam em Bitcoin nessa época, coisa que na Europa já muita gente investia. E quando você compara o poder de compra do europeu com brasileiro, ele é muito diferente. Então, uma coisa é o brasileiro que tem um salário mínimo de... Deixa eu converter. Está até difícil. 150 euros o salário mínimo no Brasil. Mais ou menos mil reais, vai. O que que é esse poder de compra para comprar um Bitcoin perto do europeu? Nessa época, como tinha pouca gente e pouco capital sendo investido, havia um spread gigante. Hoje, como já existe um nível de profissionalização, uma indústria crescente, não só na Europa como no Brasil, esse spread acaba reduzindo, porque muita gente já está fazendo essa arbitragem. Então, as margens, a competição faz as margens ficarem muito pequenas. Mas, concordo com o que você falou. Eu vejo que muitos países ainda vão ter essas oportunidades de arbitragem. Países que ainda o Bitcoin, as criptomoedas estão ainda engatinhando. E aí, a gente pode falar que países da África, alguns países da América Latina. Eu consigo ver isso, por exemplo, em Angola, que é extremamente difícil tirar lá dinheiro. Pois. Ou seja, como não consegue tirar a moeda local, é normal que depois vá haver uma discrepância gigante entre o valor do Bitcoin que cai lá e o valor do Euroquasa. É aquela história, quem que vai querer trocar Bitcoin por quando? Pois. Pouquíssimas pessoas. Mas esse que vai fazer, vai vender com um preço de às vezes 20, 30% de... Mas depois tens outro problema, é que não vais conseguir tirar as contas lá facilmente. Pois. É verdade. Ou seja, Angola é um excelente exemplo para onde isso possivelmente vai acontecer ou já está a acontecer, por acaso não sei. E diz-me agora, por curiosidade também, André, eu também vi agora há pouco tempo que a Bitcoin em reais está próximo do all-time high, certo? Está tipo a 100 reais ou 200 reais do all-time high. Achas que isso também se vai suceder para as outras moedas? Ou seja, porque eu digo isso porque já vimos a Bitcoin a bater os preços históricos máximos em, sei lá, em outras moedas, basicamente, a ser o dólar ou o euro. Inclusive, no real do Brasil, ou seja, se não bateu já o maior preço, está perto, basicamente. Tu achas que a Bitcoin vai ultrapassar e achas que isso vai acontecer também com outras moedas? ótimo a questão que tu colocaste. Realmente, é um fato engraçado, o Bitcoin já chegou a bater 20 mil dólares em 2017. Exato. Foi quanto, gente? Foi 19 mil em 800 e qualquer coisa. Foi isso aí. Foi perto de 20 mil. Tá. Foi o meu hotel. E em reais, naquela época, era 70 mil reais na época. Só que, como o real e moedas dos países emergentes, isso não é bonito, né, emergentes? Mas não vou entrar nesse assunto. Elas desvalorizaram muito durante esses anos. E aí, eu estou falando de real, peso argentino, rublô. Desvalorizaram a mesma em relação ao euro e dólar. Exatamente. E daí, fez com que agora, no Brasil, nós estamos perto de bater aí o recorde do preço do Bitcoin em reais. Então, está quase batendo 70 mil que foi o recorde. Chegou a bater 69 e 800, acho. Ok. Se calhar, para a comparação, acho que podemos dizer que na altura que o Bitcoin chegou a ponto mais alto em dólares, a conversão da Europa real era mais ou menos um euro igual a 4 reais e, neste momento, está de um euro para 6 reais. Isso. E já dá para ver o que o real desvalorizou em relação ao euro. Sim, basicamente é isso. A desvalorização da moeda é que leva a situações desse género. Acho que dificilmente terá outros fatores a implicar com o preço do que a desvalorização da moeda local. e isso tem ajudado bastante a Bitcoin conseguir novos clientes, porque cada vez mais brasileiros querem trocar o patrimônio dele, o capital dele, por moedas mais fortes. E aí, moedas mais fortes, eu estou falando desde Bitcoin, eu estou falando de euro, de USDT, dólar. Então, tem ajudado bastante e eu acho que esse cenário já está se repetindo em outros lugares, por exemplo, na Argentina, mas também vai repetir em outros locais como na África e por aí vai. Por acaso, isso vai na pergunta que eu tinha aqui para te fazer. Como é que tu achas que está neste momento a população geral brasileira, qual é o sentimento da população geral em relação ao Bitcoin? Já há muita gente a conhecer? Ainda é muito desconhecido para a maior parte das pessoas? Olha, é difícil você conversar com uma pessoa que nunca ouviu falar sobre o Bitcoin no Brasil, porque saiu muito na mídia, tanto de forma positiva como de forma negativa. Está a verdade, é essa. Infelizmente, tivemos bastante, muitos golpes no Brasil, fraudes, pessoas que aproveitaram do bom movimento que o Bitcoin vinha passando desde 2017 e aí criaram esquemas fraudulentos para atrair mais pessoas. Está certo que muitos que entram nesses esquemas fraudulentos em pirâmides, em marcas multiníveis, essas coisas. Muitos sabem do que está entrando, mas não são todos. Então, muitos conhecem. Alguns sabem que isso já virou algo até a nível institucional, com sendo negociado na Bolsa de Chicago, os índices, com a regulamentação no Japão, na Suíça e por aí vai. Outros usam realmente para ser trader, que é para comprar, vender, o day trader. Outro é para fazer hold, ele compra e vai vender daqui 5, 10 anos. E tem também aqueles que entram sem nem saber o que está acontecendo, só porque ouviu falar e acabam comprando e isso acaba caindo em algo que não é o Bitcoin mesmo, é um esquema por trás. É o que eu sempre digo, antes de investir em qualquer coisa, você tem que estudar a respeito. não é? Sim, não é dinheiro fácil. Nada é fácil, mas isso é um bolso grátis, não é? Exatamente. E o volume, já agora, só desculpa, só para terminar, gostava de acrescentar só aqui uma vírgula que é interessante dizer, por exemplo, na LocalBitcoins, digo falo da LocalBitcoins porque eles têm umas estatísticas porreiras, que dos vários mercados, dos vários países, e o Brasil em termos de volume, tem aumentado, tem estado basicamente constantemente a aumentar desde o princípio de 2020, basicamente. Sim, que é o que mostra os sinais que realmente não só tudo que o André está a dizer a verdade, mas também há uma necessidade crescente por parte da população de ter Bitcoin e da que não lá o valor em Bitcoin, o que é fantástico. Sim, é muito por isso, porque só neste ano a nossa moeda local real perdeu 30% de poderes de compra de Didi. desvalorizou frente ao euro, frente ao dólar, 30%. Então as pessoas começaram a enxergar isso e ver que realmente já estão perdendo patrimônio. Então todo aquele trabalho que demorou anos para ser construído, aquele patrimônio, começaram a perder de forma muito rápida, em seis meses perder 30%. E aí elas começaram a enxergar que, bom, já que moramos, vivimos num mundo globalizado, por que eu tenho que manter todo o meu patrimônio numa moeda tão fraca? Ou numa moeda controlada pelo Estado que a qualquer momento pode desvalorizar, o Brasil é um caso interessante, porque vocês no Brasil ainda não há muitos anos, talvez uns 40 anos, tiveram numa hiperflação, tiveram uma moeda hiperflação. Sim. E, entanto, as pessoas ainda devem ter isso em mente, talvez. É, os mais velhos, sim. eu confesso que eu estou com 37 anos, tá? O Plano Real foi criado em 94, o RB 93, então, vamos ver quem está bom de matemática, em 94 para 2020, dá? Dá, 26 anos. 26 anos. Então, eu cheguei a ver, mas como criança ainda não tinha salário. Ou seja, estamos já falando de uma coisa há 30 anos, né? É. Quem é da minha geração lembra disso, porque via o preço do mercado sempre subindo, no mesmo dia o preço subia, eu via, por exemplo, meu pai na fila do banco, uma fila quilométrica, para fazer o investimento no final do dia, que chamava overnight, porque a moeda, ela perdia o poder de compra todos os dias, só que o banco corrigiu um pouquinho, né? Não conseguia bater as valorizadas mais e corrigiu um pouquinho. Então, todo mundo tentava fazer isso, mas os bancos não conseguiam atender. Então, infelizmente, a gente não tinha Bitcoin na época, né? Mas, assim, sim, o Brasil demorou muito para controlar a inflação, né? Hoje ela está controlada, tem 26 anos, mas a moeda continua perdendo. Tiveram cuidado da moeda? Por acaso, cheguei a ler como é que conseguiram fazer isso, agora já não sei o que explicar, mas foi uma coisa interessante, foi um ministro que vocês tiveram, que lançou uma moeda e forçava que, exatamente, forçava que uma das moedas fosse estável em relação aos produtos, enquanto a outra era o quê? Estava aí para a falsidade. Isso, essa é uma história interessante, algumas pessoas até brincam que foi a primeira moeda virtual criada, não foi o Bitcoin, foi a URB. URB de Unidade Real de Valor. Na época, as coisas do Brasil eram dolarizadas, as coisas que tinham valor, por exemplo, carro, casa, moradia, era tudo dolarizado, ninguém não anunciava, quanto que vale a tua casa? Ah, vale, sei lá, um milhão de cruzeiros, ninguém falava isso, ah, vale 20 mil dólares. E aí, ninguém mais acreditava nas moedas do governo, só que aí o governo criou uma moeda virtual chamada URB, Unidade Real de Valor. Cada URB, ele falou assim, cada URB vale um dólar, só que não tinha cédula, tá gente? A cédula continuava o cruzeiro. Exato. E a gente fala que era virtual, colocou isso na mente das pessoas, URB, um URB vale um dólar. E aí, o supermercado começou a colocar o preço das coisas em URB, que todo dia tinha uma taxa de conversão, 100 mil dólares vale um URB. Pronto. Isso foi o ministro da Fazenda, o Fernando Henrique Cardoso, que depois virou presidente. E aí, no outro ano, lançou efetivamente o Real e aí colocou na cabeça das pessoas novamente, olha, um Real vale o URB. Nessa época foi muito bom, o Brasil, assim, teve um crescimento econômico gigantesco, o Real chegou a valer até mais que o dólar. Durante alguns meses 80 centos de real valia um dólar. Então, foi um momento maravilhoso, durou aí uns quatro anos, mas aí depois a moeda começou, teve eleição, a moeda começou a perder valor e está aí o que é hoje. O Real já perdeu, se eu não estou enganado, tá? Bom, só a gente ver a conta. Se antes valia um Real, era um dólar ou um euro, vai? E hoje um euro vale seis reais, perdeu aí mais de seiscentos por cento. Sim, muita coisa. É interessante, neste caso até podemos argumentar que foi bom terem um governo a fazer uma moeda virtual para controlar um problema que acabou por ser criado por eles. Uma coisa que não é possível fazer com Bitcoin, nós nem em Bitcoin não há ninguém que nos possa forçar para aceitar que o Bitcoin tem um valor. Simplesmente é controlado pelo mercado. É. E é por isso que o Bitcoin é bom. Não tem nenhum órgão centralizador. E eu vejo uma dificuldade muito grande das pessoas do mercado tradicional, financeiro tradicional. Eu converso com alguns e eu falo assim de diretor de banco e tal. Eles não conseguem entender como um ativo como o Bitcoin não é lastreado em modelos tradicionais como por exemplo. Sim, como é que isso determina o valor, não é? É. Ah, mas essa moeda não é lastreada por exemplo em uma empresa, no ouro, não é nada disso. Como é que eu vou investir nisso? Na verdade, o Bitcoin tem um lastro na minha opinião que é fenomenal e muito melhor que das moedas fiduciárias porque a moeda fiduciária é lastreada em dívida, né? Sim. Todo mundo acreditando que o governo vai honrar para os seus dívidos. E no Bitcoin, no meu entendimento, ele é lastreado em várias coisas, por exemplo, num cálculo matemático em programação que foi feita e uma coisa que muita gente esquece em energia elétrica porque para produzir esse Bitcoin gasta-se muita energia elétrica. Então, ele não está sendo inventado do nada. Tem um laço, tem de onde surgiu. As pessoas fazem altos investimentos apostando nisso, né? É, como se diz agora, tem um basket de ativos subjacentes à moeda. Não é só uma coisa que dita o preço da Bitcoin. Exato. Sim, e acaba por ser o verdadeiro mercado livre nesse sentido. porque não está a ser regulado por ninguém, nem. Quer dizer, agora começa a ser, mas não no sentido de se tem valor ou se não tem valor. São os players. E o valor é sempre o mercado. Sim. São os players. Sim. Para nós que vivemos num país altamente civilizado, como Portugal, às vezes pode ser um pouco difícil de entender, mas, por exemplo, você imagina na China e outros países onde existe aí uma certa ditadura, onde você não pode mandar, o dinheiro não é teu, você não pode transferir para fora, se você tem um parente morando fora do país, sudando, por exemplo, você tem uma dificuldade extrema de transferir o dinheiro para ele. No Libro teve esse problema, né? Então, por exemplo, tem conhecido no Libro que ele estuda em Londres, os pais enviavam todos os meses em mil dólares para ele e do nada a moeda perdeu 18 vezes o seu poder de compra e ainda dificultou muito o envio do dinheiro para fora. Só pode enviar até, se eu não estou enganado, 200 dólares. 200 dólares não dá para pagar a faculdade e o rapaz da estudante viver em Londres, né? Caríssimo. Então, o Bitcoin ele dá esse poder para as pessoas, né? E isso é fenomenal. Sim, o Bitcoin efetivamente é de quem possui o chave privado. Podes o que quiseres, podes fazer o que quiseres, é mesmo teu. Enquanto o que está no banco, na realidade é o dinheiro que nós nem prestamos ao banco e que se eles quiserem voltam-nos a dar se não quiserem. Exatamente. Temos que entrar em outras medidas. Exatamente. Voltando à conversa do Brasil, existem muitas pessoas ou muitos negócios a aceitar lá o Bitcoin ou ainda apenas meramente para guardar valor ou para especulação? Olha, o negócio aceitando o Bitcoin como forma de pagamento no comércio é muito pouco no Brasil. De fato, as pessoas que têm o Bitcoin no Brasil usam a maior parte para fazer trade, né? Comprar, vendendo, ganhar dinheiro, vai? Ainda mais num país que tem 13 milhões de desempregados. Tem muito tempo livre. Tem muito tempo livre, está na frente do computador, tem a internet, tem um dinheiro enguardado e acaba investindo e faz ali um dinheiro. Ou tem amigos assim, amigos que trabalharam em grandes empresas e que hoje está desempregado e ele não tem nenhuma renda e descobriu com o Bitcoin que ele pode ter uma renda mensal. Passa um dia no Bitcoin a fazer trading. Sim, fica ali no Bitcoin. E é engraçado. Acompanha mais a Bitcoin do que eu em termos de plataforma, lógico, porque fica ali o dia inteiro, o dia inteiro, seja no telemóvel, seja no portátil. É engraçado. Volta-lhe a Bitcoin2u Pro, penso eu, e depois tem outras formas. Contamos um pouco sobre isso. Quando a pessoa entra no site da bitcointu.com, ela pode abrir a conta dela, é gratuito, é lógico, grátis. E ela pode negociar na plataforma, na Xinge, na Pro, que é algo mais avançado, é quem quer comprar no livro de oferta, no book, criar uma ordem, acompanha o grafo de candle, fazer ali projeções. Ou, ela pode usar o aplicativo que é infinitamente muito mais fácil e uma forma muito mais simples de utilizar. Hoje é terça-feira, e eu acredito que até na próxima terça-feira, daqui a sete dias, eu acredito que o aplicativo já esteja em produção, possibilidade de usar o eu. Algumas pessoas já estão usando, mas são pessoas mais próximas que estão ajudando aí. Exatamente. E eu até faço um convite para todo mundo que está aí, se puder me ajudar também, nesse teste final, vai ser excelente. Lembrando que aqui embaixo o aplicativo da Bitcoin2, ele ganha ali, eu não sei o número agora, mas ali 2, 3 euros para poder aprender como é que compra uma moeda, etc. Não é 10 reais que me disseste? Pois é, mas aqui vai 100 euros. Então a gente está com a ordem. São 10 reais, pessoas, 10 reais. Ninguém que vai querer real. Registem-se lá. A vantagem é que eles podem entrar no Bitcoin2 e trocar imediatamente para outra coisa. Pode trocar para o SDC, o Bitcoin, pode trocar, isso, normal. E como a cotação está bem próxima, então não faz diferença nenhuma. Aproveitem, isto é exclusivo para ouvintes do CryptoCafé. Exatamente. O CryptoCafé são 11 reais. Eu ia perguntar em termos de brincadeira, dizeres que vocês não listavam os shitcoins e eu deduzo por aí que é por isso que não têm dólares americanos. Justamente, por isso mesmo. É justo. Pois agora podemos ir já para esta pergunta. André, lembras-te que tu entraste no Bitcoin em 2010, certo? Sim. Tu entraste bastante cedo. Lembras-te da primeira vez que gastaste Bitcoin? Quando é que foi todo o Pisa Day? Lembro. O Pisa Day lembro, sim. Agora, qual o ano foi? O ano não interessa, mas em que é que gastaste? Em que é que tiveste a oportunidade de gastar? Ah, eu? Ixi, como é que... O que acontece? Eu comecei a pensar sobre... Eu posso falar mas eu não tenho problema. Como que eu fazia para transferir dinheiro para fora do Brasil sem pagar imposto? Comecei por aí. Posso querer ir na internet e não fazer nem que existisse Bitcoin. Pesquisando, pesquisando. Aí, do nada, no Google apareceu o Bitcoin Talk fora. Aí eu entrei, comecei a ler bastante coisa e tal. E aí eu vi que algumas pessoas falavam de minerar e tal. E... Daí comecei a colocar no meu computador para minerar e minerou o Bitcoin na época. Então... Ficaste todo contente? Hã? Ficaste todo contente? Ah, sim, lógico. Funciona. E aí, burrice minha, eu vendi o Bitcoin. Vendi e... Na época, não vou lembrar o valor, mas era tipo 10 dólares, vai. E no mesmo tempo que eu vendi, aí depois já subiu para 20, aí eu vendi de novo e recomprei e aí parei com a mineração, mesmo porque, apesar de ser bem no início, não rendia tanto assim. E aí fiquei só no... Comprando e vendendo. Tá? Mas, é assim, o que que eu gastei no comércio, é uma coisinha ou outra, mas eu não... Não teve nada marcante. Uma vez eu fui para Amsterdã e lá eu vi que tinha bastante loja, bastante comércio que aceitava o Bitcoin. Eu achei bem interessante, sim. Mas, de fato, eu não vou lembrar qual produto aí... Qualquer coisa também a ver com a mineração, se calhar. Possível. Efetivamente, conseguiste tirar Bitcoins do Brasil sem pagar imposto. Ah, sim. Como... Eu nunca fiz, tá? Não. Um amigo meu... Mas como o Bitcoin também não é dinheiro... Pois, na altura, em 2010, ainda não era considerado nada. Era uma... Pois. Então... Uma coisa esquisita. Ninguém enfrenta. Nenhuma lei. Isso, né? Uma coisa engraçada que eu lembro-me de ouvir há uns anos era alguém... Lá estamos a falar que o Bitcoin facilmente consegues passar de um país para o outro sem... sem... conseguir impedir. E há uns anos nos Estados Unidos alguém se queixou que levava uma t-shirt com o símbolo do Bitcoin e o segurança do aeroporto quis revistar a mala da pessoa porque ela levava bitcoins e não pode levar mais de 10 mil dólares. Então... É, isso é interessante. Até eu tenho um amigo ele nasceu no Brasil mas vive nos Estados Unidos há mais de 30 anos e ele menciona que ele anda com a ledger dele para cima e para baixo mas ele me disse que na ledger tem uma opção que tu marcas que se tiver que mostrar para alguém o saldo parece que você coloca uma outra senha e vai mostrar um saldo falso. Um saldo falso. Eu nisso não sabia. Ele me disse não estou aqui confirmando mas ele disse que é uma pessoa desconfiada. Deve ter... Interessante. Não sabia. Mas serve para essas essas situações, né? Sim. Não é jeito. O problema é se a pessoa do outro lado já saber que isso se faz também e pedir o outro a senha. Não, então. Eu tenho um problema de memória muito grande então se alguém me perguntar assim da minha ledger eu não vou lembrar. Desculpa. Em relação à Bitcoin2U tu fizeste a Bitcoin2U porque possivelmente achaste que tinhas um bom mercado para investir e ainda bem ainda bem que há pessoas como tu investir nisto. o que é que a Bitcoin2U faz além de ser uma corretora? Eu sei que tu agora andas a fazer também uns vídeos és aqui da nossa concorrência ainda bem. Conta-nos um pouco sobre isso. Então há... Tem vários projetos aí da Bitcoin2U nós já experimentamos algumas coisas a própria mineração mas não é decidimos que não é o nosso mesmo fizemos aí também o caixa eletrônico ATM mas também não tem fotos depois dá para pesquisar na internet, tá? Onde é que o caixa estava posta? É engraçado. Se pudés dizer claro Brasil, Europa... Nós levamos o caixa eletrônico para esses eventos mas teve um evento em São Paulo eu sou de Belo Horizonte então sou de Minas Gerais terra dos mineiros né? E aí teve um evento em São Paulo isso não ia dar para eu ir estava ocupado com outras coisas e aí enviei o caixa eletrônico para lá teve evento as pessoas apresentaram o caixa eletrônico as pessoas usaram colocaram lá cedas mas aí o caixa eletrônico nunca mais eu voltei a vê-lo sumiu pareceu acho que as pessoas acham que ali tem muito dinheiro dentro ou que tem até bitcoins né? Eu acho que ali dentro tem muito dinheiro é uma ignorância sim é como as pessoas que andam aí a partir ATMs à procura de bitcoins sim tem um caso isso já aconteceu cá? já em Portugal? em Portugal não não estou a dizer na Europa ah sim é um pouco normal as pessoas cheguem de dinheiro e é sempre o mais esperto que acha que consegue ir lá buscar então aí depois desse situação eu decidi não fazer mais caixa eletrônica e foi é engraçado porque eu fico vendo as pessoas vendendo caixa eletrônica um preço absurdo e esse caixa eletrônica custou na faixa em vez de custo ficou aí na faixa de 150 euros para fazer está muito barato foi produzido foi produzido por ti? sim meu pai fez eu fiz toda a parte eletrônica a parte de software mas meu pai fez a casca dele ele é marcenero então ele construiu ali por fora e nós nós pegamos tem fotografias? tem se digitar ATM ATM Bitcoin ou caixa eletrônica Bitcoin do Google vai aparecer são é o mesmo modelo então o primeiro foi com adesivo todo azul da Bitcoin que você vai ver o segundo nós passamos uma 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 tinta automotiva branca então mas foi uma experiência boa aprendi bastante coisa eu nunca tinha trabalhado com questão de cédula mas isso também não tinha dificuldade nenhum e deu certo funciona poderia ser a cédula de euro também não tem dificuldade nenhuma até em euro outras cédula outras o que nós chamamos de notas ah sim peço desculpa só mesmo para esclarecer isso as notas então e funcionou foi um projeto legal mas isso passou tem muito tempo depois nós lançamos o primeiro cartão Mastercard recarregável da América Latina eu acredito que da Europa já tinha outros mas a Mastercard cortou proibiu inclusive porque esses cartões você nunca faz direto com a Master sempre tem um intermediário e aí a Mastercard ameaçou tirar a licença desse intermediário se ela continuasse fornecendo os cartões para nós então naquela época paramos também com o cartão mas continuamos com o Exchange e aí já tem já tem antes de finalizar muitos cartões não poucos mas foi foi bacana e hoje em dia tem vários não é engraçado até no Brasil tem vários mas na época não podia às vezes é ruim já houve tempos em que houve mais é aquela época era boa hein Chapo Zapo é a altura do Chapo e dos clones do Chapo era era muito bom enfim toda a gente usava os cartões é mas assim estamos focados no Exchange a ideia é expandir para novos países é claro que essa expansão ela nunca ela acontece sozinha nós sempre precisamos de parceiros por exemplo se alguém quiser abrir um Exchange na África nós temos todo know-how são anos além do software a gente tem know-how sabe como é que funciona só que eu nunca vou lá para Angola por exemplo para abrir sozinho não conheço nada da Angola não conheço ecossistema não conheço as pessoas não conheço o banco não conheço nem a moeda então tem essa possibilidade também de expansão para outros países nós temos um projeto para lançar também novamente o cartão mas dessa vez com autorização da própria Master então tem várias coisas pela frente no roadmap curiosidade essa autorização da Mastercard já tens tens informação como apela ainda não já tem diretivas ainda não ainda não mas o que é positivo que mudou muito daquele ano para cá porque agora já tem concorrentes meus são concorrentes bem pequenininhos mas eles já tem o cartão eles tem o Bitcoin mas com o cartão Mastercard então é algo que já é tangível agora que se for feito vai ser feito com autorização por escrito claro você vai ter incondições é para não ter porque você tem todo um trabalho de engenharia de projeto de marketing design agora temos estado a falar do Brasil agora estou aqui com uma curiosidade em relação à Europa visto que estás entrando no mercado europeu para estar no mercado europeu todo que tipo de licença é que necessitas uma licença eu estou a perguntar mais se a ISS será uma licença apenas no país ou se tens que ter uma licença de cada país visto que somos estados independentes aí já fugiu um pouquinho da minha especialidade e talvez os colegas possam me ajudar mas pelo que eu entendo não tem uma licença ainda tem uma série com as diretrizes que tem que seguir por exemplo ficar o seu cliente know your customer compliant AML anti-money-lounge mas são coisas que nós já fazíamos há muitos anos ninguém é doido de receber um dinheiro na conta sem saber de onde está vindo quem fez levou o ferro quem fez recebeu dinheiro de de sujo dinheiro de máfia dinheiro de terrorista e está preso então eu acho que esse é o básico que todo mundo tem que fazer exato pronto e é mais ou menos o que nós já tínhamos conversado até com o Guilherme era só estava-te a fazer pergunta mais para saber se tinhas conhecimento de mais alguma coisa ou não não mas eu acredito que vai vir aí algo ano que vem esse ano vem com a do Covid e outras coisas mais o foco agora é outro mas depois que a situação estiver resolvida está atrasado vamos ver se ainda é este ano mas em princípio eu aposto que ainda não é este ano e tomara que não é só para criar burocracia cobrar taxas exatamente nós gostamos de ter liberdade sim claro embora algumas vezes faça falta alguma regulação em certos casos acabamos de perder metade dos ouvintes André te falaram nos falaste das GTMs e das outras coisas que já fizeste com a Bitcoin2U fala-me então dos vídeos que andas a fazer ontem a nossa gravação estava a aparecer ontem o André tinha um vídeo marcado acabamos por ter que adiar como está a correr porque é que estás a fazer os vídeos qual é que é o teu objetivo então essas moedas novas que foram adicionadas na Bitcoin2U elas são pouco conhecidas ainda para as pessoas então o objetivo é fazer esses vídeos até mesmo sobre o Ethereum apesar de ser mais antigo mas sobre nós vamos fazer um novo possivelmente na semana que vem na segunda sobre o Waves nós fizemos sobre o Decreed sobre o Nano e a ideia é pegar um especialista de cada criptomoeda e fazer um vídeo a respeito agora não só das novas criptomoedas às vezes conhecimento geral por exemplo fizemos um outro sobre blockchain que é um assunto apesar da Bitcoin2U não vender blockchain mas é informativo para as pessoas conhecerem melhor o mercado e aí eu até faço um convite para vocês para fazermos uma uma vídeo uma live a respeito do Bitcoin em Portugal e na Europa eu acho que vai ser muito interessante as pessoas têm essa curiosidade então tenho certeza que vai ter muito participante claro pelo menos é da minha parte aceito e acho que os meus colegas claro isso claro se o caixa não for muito alto isso agora tem que ser pelo menos meio Bitcoin para cada um pode ser mesmo dos primeiros terminas faz mal e diz-me uma coisa já agora tu pessoalmente nós temos estado a falar mais dos teus projetos da tua empresa tu a nível pessoal tu também acreditas em altcoins eu digo isto apenas porque a empresa tu és fundador basicamente tem listadas mais do que uma moeda mais do que Bitcoin tu a nível pessoal tu também achas que isso vai ser o futuro do espaço de criptomoedas que vão existir sempre várias criptomoedas a concorrer ou a serem cooperativas de alguma forma no futuro olha no passado eu achava que era só Bitcoin tá porque depois do Bitcoin veio o Litecoin e aí vieram várias criptomoedas aí sem nenhum fundamento depois vieram as ICOs alguns projetos é correto outros não a maioria não mas eu era Bitcoin maximalista só que a gente estava hoje isso mudou muito tanto é que eu pessoalmente eu invisto em altcoins mas não são todas todas que eu coloco na Bitcoin é porque eu acredito um pouquinho nelas não comprei todas ainda mas a maioria já comprei mas assim essas altcoins eu compro e vendo vou ser bem sincero por exemplo estou a ver aqui BitTorrent está caindo 7% em 24 horas Waves 9 mas BAT 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 subiu 13% mas eu fico fazendo trade eu compro teve uma queda grande eu não faço a maioria é o seguinte subiu 20% a maioria vai lá e compra caiu 15% aí eu compro e basicamente nas altcoins utilizas mais para trading do que propriamente para guardar ou para utilizar essas moedas ah sim eu ainda para 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 guardar eu faço é com Bitcoin apesar que eu vejo muitos projetos interessantes o próprio DAI é muito interessante tem o Maker a questão da Iota é o projeto é fenomenal né mas confesso que eu não conheço a fundo todos tá mas tem muitos que eu gosto a Nano já falei as características interessantes além do Bitcoin que outra moeda que achas que é mais conhecida no Brasil será que tem também o Ethereum ou existe outras tem um ranking é o Bitcoin o Ethereum Litecoin Ripple e Tether ok eu sei disso porque é a receita para o BIP as cripturas mais negociadas do Brasil isso é engraçado isso claro que passa pelas exchanges e pelos P2P grandes sim sim porque é público não é público mas pronto o que o que passa para a receita sim é bom mas é o grosso também é o maior baixo isso então meus senhores estamos aqui perto de uma hora vocês têm mais alguma coisa que queiram questionar aqui ao nosso amigo André eu só queria por acaso acrescentar um ponto sobre o que disseste há bocado ou seja tu basicamente em termos de holding ou seja tu guardas para ti é mais Bitcoin e o resto das moedas usas para acumular Bitcoin basicamente é ok exatamente eu ainda estou nessa fase talvez eu vou mudar talvez eu vou escolher alguma moeda que eu vou guardar mas por enquanto ainda não não escolheste nenhuma que tenha mais interesse não só ah eu esqueci de falar desculpa eu criei também uma moeda chamada BRL Coin BRL porque é o símbolo do reais e é uma moeda é um stablecoin lastreado em real e na verdade é cópia da USD não tem mistério nenhum mas é a Bitcoin que faz a base ou seja que assegura com o real igual exatamente nós queremos isso para poder facilitar a arbitragem tem alguns pedidos que aceitam então o jeito é esse existe tal mas basicamente é isso como aumentava a Bitcoin é que faz a custódia dos reais para a BRL Coin sim ok nós só criamos um token RC20 na Ethereum que acaba dando transparência para essa custódia curiosidade essa moeda tem tido algum movimento que está a ser usado pelos nossos clientes tem porque todo o real que a pessoa deposita na Bitcoin ele é convertido automaticamente ok então a minha pergunta vai porquê também temos o EuroTether e nunca teve grande utilidade as pessoas ficavam por preferir o USD pois é eu também tenho essa dúvida já que Bitcoin é tão é muito negociado na Europa de fato não sei mas talvez uma coisa que eu vejo o Tether vocês podem me corrigir mas essa é a percepção pessoal o Tether o USDT ele é muito negociado na Ásia nas actions chinesas então talvez até mesmo para não ficar com a moeda fraca na mão talvez por isso sim para estarem ligadas ao dólar sim e foi a primeira a responder porque o o USDT e não o Euro acho que talvez porque foi a primeira mas no caso do EuroT é dado pela mesma empresa sim fazem os dois mas é uma questão eu acho que eu depois o EuroT mas eu acho basicamente é o que tu estás a dizer é ou melhor como é tão utilizado pelos países asiáticos o dólar também é natural que depois nas criptores a moeda lastreada em dólar seja a que tenha mais mais interesse também para os investidores asiáticos porque é aquela com que eles estão habituados e aquela que eles trabalham no mercado tradicional eles não normalmente não trabalham com erras é a moeda internacional ainda é exato ainda é moeda de reserva portanto faz todo sentido que também se calhar pelo efeito de rede disso da Ásia e dos Estados Unidos estarem a usar o dólar a Europa vai atrás porque é o que tem mais volume é o que tem mais volume é o que tem mais mais alguma coisa os senhores da minha parte olha fiquei bastante conversivo sim foi uma conversa bastante interessante obrigado pela conversa ficamos aqui a conhecer mais sobre como é que se passa as coisas no Brasil e sobre a Bitcoin T.U parece-me um exchange bastante interessante onde é um bom registrar tu vais a todas eu vou a todas por acaso somente eu já me registrei ontem já já tinha por cá ver isto obrigado por ter estado connosco André já agora no seguimento da semana passada eu estava a dizer que no dia 20 vou falar sobre Monero no mito do mundo que já tenho o link vou deixar aqui na descrição se quiserem se quiserem um bocadinho sobre Monero podem aparecer André se quiseres depois participar também estás convidado pode ser que eu te consiga convencer a meter Monero na Bitcoin T.U eu consentei eu vou participar com um ouvinte isso pode ter certeza tenho muita minha mente eu me cabo obrigado por cá ter estado connosco foi muito fixe eu agradeço realmente foi um bate-papo interessante e mais uma vez deixo o convite em aberto para fazermos a live a videoconferência o nosso podcast também em rádio Bitcoin então talvez eu se me perdi eu vou plagiar eu vou copiar e soltar lá solta uma introdução antes deixamos os teus contatos como é que as pessoas te podem contactar tá é o site bitcoin.com ou então através do e-mail contato arroba bitcoin2u.com se tiverem se precisarem de falar com o André ou tiverem alguma proposta para abrir um exchange em África estejam à vontade quem sabe quem sabe exatamente nós vamos despedir então minem na pool.xgmr.pt do Kiko vão à procura de emprego na Bitcoin e se precisarem de comprar bitcoins vão a Bitcoin to you ou falem com o Riglas na Bitcoin no TC isso olá e nós voltamos a encontrar-nos para a semana e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher Spotify YouTube ou Library entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos até a próxima semana até a próxima semana Tchau